Fala, meu amigo! Aqui é o Guilherme Brito e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBL-CM. De todas as semanas, você está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é carreira em tecnologia. E nesse vídeo de hoje, eu vou falar se você realmente precisa ter um portfólio para conseguir uma vaga em TI. Tanto para quem já está atuando no mercado, quanto para quem não tem muita experiência e está no nível iniciante, eu vou te dar várias dicas aqui importantes que vão ser fundamentais e estratégicas para que você consiga atingir seus objetivos. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal da DBL-CM e o nosso objetivo é realmente te ajudar a destravar o seu próximo nível e o seu próximo nível realmente na carreira em tecnologia. Vamos lá, pessoal! Vamos lá! Primeiro entender o que é, de verdade, um portfólio. Então é importante a gente poder falar um pouquinho sobre isso, porque algumas pessoas muitas vezes nem sabem o que é um portfólio. Então eu quero estar dando essa introdução aqui realmente sobre o que é. Dentro da área de tecnologia, é muito importante, a gente tem visto cada vez mais, você conseguir demonstrar os principais trabalhos que você já realizou na sua carreira profissional. E o portfólio nada mais é do que uma coletânea de todos os seus principais trabalhos. Algo que você pode destacar. E existem vários formatos que você pode apresentar isso para o mercado, para as empresas, para os recrutadores e mostrar realmente o quanto que você já tem atuado em trabalhos relevantes. E o que eu costumo dizer? É fundamental para quem realmente está querendo buscar uma vaga, para quem realmente está querendo crescer, para quem realmente está querendo se desenvolver. Então ter um portfólio é fundamental. Aí vem aquela dúvida, né? Pô, mas eu estou começando agora na área de tecnologia, como que eu vou ter um portfólio dos principais trabalhos se eu não tenho experiência nenhuma? Para você que está começando agora dentro da área de tecnologia, é até um pouco mais fácil. É muito mais fácil, na verdade, você preencher o formulário. Então, nesse caso, a sua solução é realmente produzir bastante. É realmente se desenvolver bastante. Não de maneira comercial, porque muitas vezes você não vai ter experiência ali na empresa X, na empresa Y, mas sim para você aprender técnicas, desenvolver métodos e ganhar experiência. E hoje, a metodologia da DBO-ACM, a gente estimula bastante isso. O que é feito dentro das empresas? O que esse tópico da prova representa dentro de uma empresa? E você consegue ver, muitas vezes, em programas que a gente tem mais de 400 projetos práticos. Então, imagina a possibilidade de elementos que você tem para poder montar o seu portfólio, vendo 400 projetos práticos na sua frente. Então, dentro da nossa mentoria, a gente estimula, inclusive, que você, sim, consiga montar o seu portfólio, mesmo começando do zero. Como que isso é possível? Vendo, conversando com quem está dentro do mercado, vendo situações realmente de projetos práticos, situações de muita mão na massa. Então, esse é um ponto importante que eu já quero desmistificar para que você já quebre essa barreira e já saiba como que você pode se desenvolver. Além disso, pessoal, existem alguns formatos de portfólio, porque muitas vezes a gente está falando ali dos principais trabalhos. E como que você pode mostrar isso? Existem diversos formatos que você pode mostrar os seus principais trabalhos. Muitas vezes você pode montar um portfólio de forma online, através de algumas ferramentas. Você pode montar um portfólio físico, onde você vai ter ali, basicamente, uma descrição, de fato, do que você fez ao longo da carreira, do que você está estudando, do que você está fazendo. Muitas vezes, em alguma entrevista presencial, talvez seja importante que você leve ali um pendrive de forma física ou online, de como que você pode mostrar o seu portfólio. E existe alguma opção melhor ou não? Depende. Eu acredito que você tenha, que hoje tudo está sendo de forma muito mais online. Se você tiver realmente um pendrive ou um HD externo, mostrando os seus principais projetos, já pode ser algo muito interessante. Para desenvolvedores, se é muito interessante, você pode mostrar alguns projetos que você desenvolveu, alguns exemplos de projetos que já podem ser interessantes para poder mostrar realmente que mesmo sem ter uma experiência gigante, você já está, de fato, desenvolvendo algo que pode ser útil para aquela empresa, para muitas empresas. Existem diversas ferramentas para você criar um portfólio dentro da área de tecnologia. Uma das ferramentas mais simples que eu quero trazer aqui para você, que é realmente importante que você tenha, é o WordPress, por exemplo. Você pode pegar uma plataforma de blogs, por exemplo, como o WordPress, e você pode postar fotos, vídeos, textos, de forma prática e organizada, e você pode mostrar, de fato, as ferramentas que você utiliza, o que você sabe fazer, o que você tem no domínio, e como você pode realmente estar contribuindo. Então, quem, por exemplo, utiliza, tem um blog, por exemplo, o WordPress, pode ser algo que vai te destacar bastante dentro de um processo de entrevista. Outra ferramenta que você pode utilizar é o GitHub, que é utilizado por muitos programadores para compartilhar códigos, projetos, programas, com a comunidade. Então, um formato bem estruturado também, você pode estar compartilhando ali o seu portfólio, vários projetos, o que você sabe fazer, e tudo mais. Além disso, o LinkedIn, que não é exatamente para a criação de um portfólio online, mas que atende muito bem a necessidade de divulgação de jobs e projetos. Então, você pode mostrar ali vários trabalhos que você já realizou, que está estudando, que você pode fazer projetos. E o LinkedIn, qual que é a grande vantagem? Muitas vezes você pega uma ferramenta, claro, você pode utilizar, por exemplo, um WordPress ou um GitHub, ele provavelmente você pode estar divulgando isso, pode estar indexando com SEO, com mecanismos de busca, né? Mas o LinkedIn tem uma vantagem muito grande que lá dentro você tem uma newsletter, por exemplo, que você pode estar utilizando para poder fazer como se fosse um formato de blog lá dentro. E ele tem os aspectos de rede social, de mídia social, onde ela é focada para assuntos profissionais. Então, além de já colocar lá, você já pode, inclusive, fazer a divulgação do seu trabalho por lá. Então, você pode colocar, inclusive, toda a sua experiência muito descrita. Você vai ter um... Os recrutadores vão ter basicamente ali uma visão ali como se fosse do seu currículo mesmo, dentro do LinkedIn. Então, você pode divulgar links, fotos, vídeos, documentos. Se você souber explorar bem o seu LinkedIn, você vai ver o quanto que, além de mostrar os seus projetos relevantes, os seus trabalhos, né? Que muitas vezes pode ser um post. Quantas vezes, dentro da própria Oracle mesmo, quando eu trabalhei lá, estava em alguns projetos e postava. Estava no Chile, na Argentina, na Jamaica, fazia um post de um treinamento. Isso, de fato, é algo que vai mostrando o seu portfólio profissional de forma online ali para as pessoas que te seguem nas mídias sociais. Então, o LinkedIn também é uma excelente ferramenta. Então, você precisa ter um portfólio para conseguir uma vaga na área de tecnologia? Sim, é muito importante. E existem vários formatos e ferramentas que você pode utilizar para poder montar um bom portfólio, desde você que já tem uma grande experiência ou você que está no nível muito iniciante e que está começando do zero. Que também é bem fácil, bem simples. Você poder mostrar para o mercado, você ter um portfólio e mostrar o quanto que você pode ajudar e contribuir com grandes empresas e grandes projetos, beleza? Está gostando aqui dos nossos vídeos? Dá um like, se inscreva, coloque esse link aqui, cara. Divulgue aí para três amigos, coloque lá no grupo da faculdade, porque com certeza tem um portfólio, pode ajudar muitas pessoas. E se você quer aprofundar em como montar o seu portfólio, como você pode utilizar essas ferramentas na prática, mão na massa, tendo alguém para te ajudar para montar o seu portfólio, entendendo como que você realmente pode fazer e se desenvolver com a mão na massa, nós temos uma mentoria hoje que a gente consegue fazer esse acompanhamento para que você pare de ficar na tentativa de erro, para que você comece realmente a ser um profissional disputado dentro do mercado de tecnologia. Está gostando aqui dos nossos vídeos, cara? Deixe um eu quero aqui embaixo, que essa semana eu estou com o meu time de consultores aí, a gente está oferecendo uma sessão estratégica de carreira gratuita, que a gente consegue te dar um direcionamento. Cara, o que está faltando aí para você montar o seu portfólio? Quais são as suas dúvidas? Quais são as suas dificuldades? A gente consegue te ajudar e te dar esse direcionamento para que você consiga crescer e se desenvolver dentro da área de tecnologia. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite as notificações porque todas as semanas tem vídeos novos e não se esqueça que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBLCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau.